Um acidente na manhã desta terça-feira na rodovia Antônio Machado Santana, em Araraquara, resultou na morte de um jovem de 26 anos. A vítima seguia de moto para o trabalho quando foi atingida por um caminhão carregado com carne. O SAMU foi acionado, mas o motociclista morreu na hora. Uma faixa da estrada precisou ser interditada.